Bom, voltando né, aqui no campo do Paissandu, depois desse resultado de 1 em 1, a torcida fazendo festa aí, nós vamos falar com o treinador Pacheco aqui, né, que foi buscar o empate aos 37 segundos do tempo, jogo duro, jogo difícil, sempre as duas equipes quando se enfrentam, aí sempre dá jogo bom né Pacheco? Primeiramente, boa tarde de estar aqui com vocês e agradecer o pessoal aí pela reportagem, sempre quando a gente se encontra, a gente é assim, é jogo difícil, a gente sabe, mas é um jogo que duas equipes se respeitam muito, que duas equipes tem muita qualidade, então é um jogo que todos os jogadores, todos os atletas se empenham o máximo para estar dentro desse jogo. É, e agora está tranquilo na classificação, sabe que praticamente classificado já está, mas tem que manter o foco na sequência do campeonato, né Pacheco? A gente foca nessa parte primeiramente de se classificar jogo a jogo, a gente vem buscando isso, eu acredito que a gente já está classificado, mas não sei o resultado dos outros times, mas dentro disso aí é o que a gente foca, é primeiramente jogo a jogo, a gente vai ficar assim, mas a gente nunca sossegue enquanto não acabar, a gente fala lá, o juiz apitou, para acabar a gente nunca se tranquiliza não. Então, então está bom Pacheco, parabéns aí pela equipe, pelo empate, pela classificação também, que a gente sabe que está, e sucesso na sequência do campeonato. Muito obrigado, eu fico grato por tudo que Deus me dá na minha vida, meu primeiro ano aí, e estou aí com o sexto jogo seguido, não perdi nenhum jogo, jogo bom, jogo bem disputado, e continuar, buscar esse trabalho que está maravilhoso, e focar no título lá na frente, não agora, parar por aqui, vamos focar no título. Então está bom, falamos aí com o Pacheco, né, que arrancou o empate aí no final do jogo, para o esportevale.com.br, nesse final de jogo, Primavera 1, Paissando 1. Primavera 1, Paissando 1.